Oi pessoal, eu sou a Erika. Você é a Shein? Shein, um amigo meu da universidade, veio me perguntar uma coisa. Daqui a três meses ele tem uma viagem e ele tem 500 reais guardado. Ela me perguntou, Erika, o que é melhor? Eu invisto esse dinheiro no tesouro ou eu começo a vender brigadeiros aqui na universidade? Aí eu pensei, bom, vamos então projetar esse fluxo de caixa para a gente ter uma ideia em quanto você pode tirar para a gente conseguir fazer uma conta, né? Essa pergunta dele é bem interessante, né? Se você pensar assim, isso é um bom motivo para empreender. Vamos supor, né? Eu não sei, ele falou assim em uma viagem em julho ou não? Sim, sim. Pô, mas aí achei legal porque, imagine, em julho, três meses antes, aí ele pode pegar, você podia falar para ele abril, maio, junho. Abri, junho. E maio tem uma boa saída, né? Porque tem... Dia das mães em maio e em junho, dia dos namorados. Legal. Eu pensei que você ia fazer um coraçãozinho. Mas então tá, então qual é o fluxo mais ou menos ele estava projetando? Então, a gente projetou assim. O primeiro mês o pessoal ainda vai estar começando a conhecer o produto. Então a gente estimou uns 100 reais aí livre, tirando material, tirando tudo. 100 reais. É, você falou que ele vai investir, ele tinha 500 reais, né? Exatamente. Legal, 500 reais. Aí o primeiro mês vai ter um livre, né? Depois de jogar, custo de 100. Sim. E o segundo, que é um mês maior já, tem dia das mães, né? Sim, exatamente. Aí a gente pensou, já vão conhecer, já vai ter dia das mães. 300 reais. Legal. E o dia dos namorados? Terceiro mês. 400 reais, né? Eu acredito que o pessoal vai comprar mais o dia dos namorados. Que bom. Então vamos ver, usando esses dados, estimativa que vocês fizeram, vamos ver se vale a pena ou não. Aí podemos usar aqueles conceitos que vocês já viram nos outros vídeos de NPV, que é valor presente líquido. E aquele IRR, que é taxa interna de retorno. Vamos aplicar nesse caso para ver como funciona. Vamos usar o calculador? Com certeza. Vamos lá, então. Vamos lá. Bom, a gente tem, então, um valor investido de 500 reais. 500. 500. CHS. G. CF0. É, esse é o momento zero. Lembra do vídeo de parcelas não iguais, né? Daquele IRR. Então é CF0. Ótimo. E quais são as gerações de caixa que eles vão fazer mesmo? Bom, em abril, muitos feriados, aí o menor fluxo de pessoas, o pessoal conhecendo ainda o produto. Então 100 reais. G. CFJ. CFJ. Legal. E agora é maio. Dia das mães, o pessoal já conhece, não tem tantos feriados. 300. G. CFJ. Legal. E? Bom dia. É, isso. 400. 600. G. CFJ. Legal. Lembra que ele quer comparar com o tesouro direto, né? Ele não precisa fazer empreendimento, ele poderia ter aplicado isso em tesouro direto. E o tesouro direto deve estar rendendo quanto por mês? Ah, em torno, assim, de 1%, mas sem descontar imposto, nem nada disso, né? A verdade é menor, mas vamos usar 1%, então vamos usar 1%. Vamos facilitar, exatamente. 1% ao mês. Então a gente coloca 1i. 1i, e vamos usar a função valor presente líquido, que em inglês é NPV, vamos lá. F, NPV. Olha, 281,33, mas o que significa isso? Isso significa que ao fazer esse empreendimento de brigadeiro, vender chocolate e tal, ele estaria ganhando 281,33 reais a mais se comparar com a aplicação dele no tesouro direto 1% ao mês. Olha, não é um bastante? Imagine investir 500 em 3 meses e ganharia a mais o rendimento do tesouro, mais 281. Exatamente, é bem legal esse empreendimento, né? Isso. Vamos ver a taxa interna de retorno. Exatamente, vamos comparar a taxa interna de retorno. F e RR. Isso. Bom, agora tá muito claro, né? 22,41% ao mês durante 3 meses desse projeto, comparando com o tesouro direto de 1%. Olha como é bacana empreender, né? Só tome tomar cuidado, né? É, exatamente. Gente, pessoal, você tem uma ideia boa, é bacana empreender, mas você tem que ter em mente que esse fluxo foi projetado. Pode ser que dê tudo errado, ou seja... Não seja tão pessimista, a brincadeira dele é legal? Ah, é legal, é bom, mas pode ser que dê errado. Ah, tá bom. Então, assim, existe um retorno muito maior, só que o risco é muito maior, pode ser que ele perca os 500. Mas, qualquer coisa, nesse caso, ele come, né? Deve ter um monte de gente pra comer, brincadeira, um monte de amigos, amigas, tal. Ele pode comer, distribuir pra família, tal, então tudo bem, só perdeu 500, né? Só perdeu 500 e a viagem, né, pessoal? Então, bacana. Se você tem alguma dúvida, assim, de risco e retorno, a gente tem um vídeo aqui no Finanças 101 sobre risco e retorno. Vale a pena pesquisar. Você gostou aí? Mais uma análise de empreendimento usando o HP 12C. Exatamente. Por hoje é só. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, que segunda-feira que vem tem outro vídeo. E muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.